É a Musa! É a Musa! É a Musa! É a Musa! Tomou conta do meu coração Esse amor que eu guardei pra te dar Tá batendo com tanta pressão Me pedindo só pra te amar Te amar, te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar Te amar, te amar Meu prazer de viver é te amar Você me tem na palma da mão No meu corpo eu marquei seu lugar Você é minha respiração Como posso deixar de te amar? Te amar, te amar, te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar Sou o seu remédio quando sente dor Se tiver com frio sobre o cobertor A força desse amor só Deus sabe explicar Ah, você faz meu sangue perder sem parar Ah, você faz meu sangue perder sem parar Te amar, te amar Te amar, te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar Hoje eu sei minha vida é te amar Te amar, te amar Meu prazer de viver é te amar Te amar, te amar Hoje eu sei minha vida é te amar Sucesso! Marco e Silva Seis-me-se Seis-me-la